Olá pessoal, todos os amigos e conhecidos do mundo automóvel, hoje faço este vídeo, infelizmente, para comunicar que o meu Toyota Corolla E86, matrícula RP7030, RP7030, foi roubado hoje, em frente à minha casa. E digo isto, este vídeo também, primeiro serve para pedir qualquer colaboração que me possam fornecer na recuperação deste carro, e também para vos alertar, para terem muito, muito cuidado com os vossos clássicos, porque não acontece aos outros. Isto é uma mensagem muito pessoal, e espero que sirva para vocês, para tomarem aquela decisão de instalarem mais aquele sistema anti-roll, para tomarem a decisão de guardarem o vosso carro numa garagem guardada, por exemplo, deem o dinheiro e tomem essa decisão, porque passar por isto, quer dizer, ninguém merece isto. O meu carro sempre dormiu em garagem, nunca ficava na rua, só que o que aconteceu foi que há 3 dias houve um problema, 3, 4 dias, já não sei, houve um problema elétrico no carro e a minha vizinha começou a tocar a campainha, porque estava a sair fumo do meu carro. O que aconteceu foi que houve um curto-circuito e, pronto, os carros com 25 anos, nós já sabemos como é que é. Há rádios que são adicionados e depois tirados, há alarmes mal instalados, há SN coisas que todos nós estamos nesta área de automóveis clássicos e desportivos, sabemos. E o meu carro não era exceção, não era exceção, então tinha estes problemas. Então o que aconteceu foi que, devido à chuva ou devido a qualquer, vamos ver, qualquer fiozinho que fazia, que arroçava na carrossaria, por exemplo, ao longo de 25 anos, aquilo lá deu de si e o que aconteceu foi com algum curto-circuito. Ora bem, esse curto-circuito forçou-me a desligar a bateria porque o carro estava, quer dizer, eu não podia dormir descansado sabendo que o carro podia pegar fogo e arder, não é? Pronto, podia arder em frente da casa, podia haver não só prejuízos materiais como também prejuízos pessoais. Portanto, eu, em consciência, desliguei a bateria. Ao desligar a bateria ficou sem alarme o carro. E, pronto, e terá sido por isso que foi tão fácil de roubar. Como vocês já devem ter visto, alguns de vocês, que eu fiz um vídeo de instalação de um quick release e de um volante, aqueles volantes que dão para tirar o quick release da NRG, eu tinha isso no carro, portanto, a coluna de direcção estava bloqueada e o carro estava, na prática, avariado, eu não conseguia trabalhar porque os cabos, os fios, estavam queimados. Pronto, tinham queimado. Portanto, quem fez este serviço, estudou a situação ou então foi um roubo encomendado? Porque todos nós sabemos como estes carros são raros de arranjar, o Toyota Corolla E86 é um modelo muito raro em Portugal e em todo lado, penso eu, comparado com os outros Toyotas Corollas, o que faz com que o carro seja bastante apetecível aos olhos dos amigos do alheio. O que deve ter acontecido, naturalmente, será, viram o carro, ou tinham uma encomenda, ou então ligaram alguns contactos e neste momento o carro está satisfeito para peças. Pronto, essa é a minha opinião. Portanto, este é um apelo muito sério, pá, vocês guardem os vossos carros, pá, vocês façam o que puderem para protegerem o que é vosso, porque de facto, a mim bastaram entre 3 a 4 dias para o meu carro desaparecer. O meu carro foi roubado em frente à minha casa, hoje, entra 1 da manhã e às 8 da manhã, eu tenho uma fotografia do carro, a última fotografia do carro foi tirada à 1 da manhã, de ontem, e hoje de manhã, às 8 horas, o carro já não estava em frente à minha casa. Portanto, e foi feito de tal maneira que era impossível fazer esse roubo sem terem acesso a um rebote. Portanto, recursos, terem recursos para isso. Quem faz isto são profissionais, quem faz isto são pessoas que trabalham nisto, fazem disto a sua vida. Portanto, conseguem roubar o carro em silêncio absoluto, ninguém ouviu nada, em todos os meus vizinhos, ninguém ouviu nada, ninguém se apercebeu de nada. É pá, portanto, isto parece uma história dos filmes, mas não é, acontece. Isto acontece mesmo, pá, portanto, vocês precavenham-se. Se vocês virem o carro, pá, por favor, entrem contato comigo para eu darem essa informação à polícia. E depois o que acontece é que, por exemplo, no meu caso, no meu caso, pá, eu não sou o rica, não sou o rico. Mas, tinha, investia algum dinheiro naquele carro. Portanto, todos nós sabemos quanto é difícil mantermos um carro deste. As peças, o sacrifício que é. Eu fazia tudo neste carro, tudo, 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 fui eu que fiz. Portanto, eu estou mesmo a sofrer com isto. Tal como muitos de vocês. Pensem no suor que passam, o tempo e o esforço e preocupação que passam nos vossos carros, pá, e metam aquele alarme, metam aquele sistema, aquele corte da corrente, metam aquela coisa, metam mais isso, pá, metam para tentar dificultar a vida. Porque estas pessoas são profissionais. E mesmo que não impossibilite por completo o roubo, pá, dificulta-se só mais aquele bocadinho. Pode ser o suficiente para vos dar tempo para ter alguma ação ou posso fazer desistir-me. Portanto, obrigado a todos. E, bem, espero que isto não marque o fim dos meus vídeos, porque tive ao longo deste tempo muitas, muitas, muitas pessoas que me davam os parabéns e que diziam que os meus vídeos eram bons e que os tinham ajudado e que, pá, arranjei os meus trabões, ou arranjei a minha caixa, ou arranjei, mudei o óleo, não sei o quê. Isso dá-me muita felicidade, dá-me muita felicidade receber essas mensagens de apreço de todos vocês e espero que isto, espero que o meu carro apareça para que eu consiga continuar a fazer vidas para vocês, para vos ajudar nos vossos trabalhos. Epá. Pronto. É isso que eu tenho a dizer. Protejam os vossos clássicos. Não pensem que acontece só aos outros, porque não acontece só aos outros. E, pá, se virem o meu carro, partilhem isto nas redes sociais, pá, partilhem-o nos vossos fóruns, se puderem, pá, para ajudar os vossos, não só para me ajudarem a mim, mas para passar esta mensagem, pá, porque nós precisamos realmente proteger os nossos clássicos, precisamos de proteger os nossos carros, porque as pessoas andam aí, esses profissionais, pá, os gajos são mesmo profissionais. Eles roubaram o carro à porta da minha casa, eu estava a dormir em casa, e os gajos carregaram aquilo num roboque e levaram-no e ninguém ouviu nada. Portanto, acontece mesmo assim. Portanto, pá, partilhem os vossos clássicos, ok? Muito obrigado e esperemos que ele apareça. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto